Filho do cantor Leonardo sofreu acidente durante gravações. Para quem não sabe, o ator Tem, que é o João Guilherme, que já fez vários trabalhos aí em novelas infantis do SBT, é filho do cantor Leonardo, é irmão de Zé Felipe. Os rapazes estão com o pai em uma fazenda em Goiânia durante esse tempo de pandemia e isolamento social. Para aproveitar esse tempo em família, João, Zé Felipe e Leonardo resolveram produzir um álbum inédito em parceria. Porém, durante as gravações desse novo álbum, o filho mais novo do cantor acabou sofrendo um pequeno acidente. Segundo informações divulgadas pelo site Observatório da Música, João saiu do local para andar de skate. Porém, ele teria caído, deslocado o ombro e até mesmo precisou ser socorrido por o seu irmão mais velho. E ele, nesse momento, se encontra no hospital, absorvendo todos os cuidados necessários, tá? Então é isso, pessoal, que o canal hoje vim trazendo para vocês. Não esqueça de comentar, deixar o seu like e até a próxima notícia.